Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Notícias do Amazonas. Educação. Esta semana recomeçam as aulas em mais de 100 escolas de ensino fundamental da rede pública. O governo tomou todos os cuidados necessários para preservar a saúde de alunos e professores. As medidas incluem instalação de pias, tapetes higiênicos e álcool em gel e a distribuição de máscaras. O distanciamento social será respeitado com um número limitado de alunos por sala de aula. Mais de 8.500 professores já fizeram testes de Covid-19. A prioridade do governo é com a segurança de todos. Produção rural. A 42ª Expo Agro prossegue até 4ª, dia 30, com uma programação feita especialmente para você que é produtor rural. Além das oportunidades de negócios, o maior evento agropecuário do Amazonas oferece palestras, cursos e acesso ao crédito rural. Este ano o evento é 100% digital. Acesse www.expoagro.am.gov.br. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Agora, Band News Manaus. Agora, 8 horas, 18 minutos. Muito bom dia, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News e o Fusor FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques. É isso mesmo, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Sejam todos bem-vindos. Você é motorista, você que está em casa, você que está seguindo aí para o seu trabalho. Participe, nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370. Hoje, Samara Souza não está conosco, teve que fazer aí um cuidado da saúde. Ela está bem, está ótima, mas é que eles têm que fazer esse exame, têm que cuidar da saúde mesmo. Hoje, quem está aqui comigo dividindo as manchetes é ele, Daniel Jordano. Muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho. Bom dia, você ouvinte da 93.7. Essa é a Band News Difusor FM. Band News Manaus no ar, com as principais notícias do dia. Mas lembrando antes que você pode participar com a gente no 993519370, 993519370. E também pode participar na nossa live no Facebook, que também já está no ar. Mande sua mensagem por lá e também você, que também está no super aplicativo humano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esses são os principais destaques do Band News Manaus desta sexta-feira, dia 12 de outubro de 2020. O Amazonas alcança a marca de 140.240 casos confirmados de coronavírus, com 4.159 óbitos por complicações da Covid-19. Nesta quinta-feira, os dados constam no boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde. Entre os óbitos, há o registro de 2.631 na capital e 1.528 nos municípios do interior. E pesquisador descarta a segunda onda de Covid-19 em Manaus. Conta pra gente, Gabriele Moura. Manaus não vive uma segunda onda da Covid-19, mas número de casos aponta um alerta e deve ser visto com cautela. A informação é do pesquisador e coordenador do sistema InfoGripe, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Marcelo Gomes. Em relação à segunda onda, a gente não pode afirmar categoricamente que já estamos numa segunda onda, mas, no entanto, o que a gente já vê, de novo, voltou a crescer o número de novos casos semanais. Esta semana, Manaus registrou mais de mil casos confirmados de coronavírus por dia, segundo o Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. O boletim pontua também que o número de infectados passa de 138 mil no estado e as mortes chegaram a 4 mil. O Amazonas tem queda na produção rural. Quem traz as informações é a Cindy Lopes. Daqui a pouquinho a gente tem as informações com a Cindy Lopes. E também, daqui a pouco, com Brasília. Com Brasília. Enquanto isso, Arthur Coelho, vamos fazer contato com a... Transporte. Urbanismo. Nossa colunista de política, Rosine Carvalho, está ok? Vamos, portanto, com a nossa colunista de política, Rosine Carvalho, trazendo as informações de política. Política, com Rosine Carvalho. Oito horas e vinte e um minutos. Bom dia, Rosi. Bom dia, Arthur. Boa sexta-feira para todos os nossos ouvintes aqui da Band News Difusora. Bom dia, a gente começa a nossa coluna de hoje falando do quarto dia de entrevistas dos candidatos a prefeito de Manaus, exclusiva dentro do programa Alta Frequência. Entrevistou Chico Preto, do partido Democracia Cristã. A gente tem um trecho da entrevista. Nós vamos ouvir agora. Por que o senhor se candidatou em 2020 na disputa para prefeito de Manaus? Por exemplo, concorrer a reeleição para vereador, correr o risco, que socorre o risco de ficar sem mandato. Ao menos dois anos sem mandato. Rosine, deixa eu te falar. Eu nasci nu e sem mandato. Eu não sou apegado a mandato. Eu sou apegado à possibilidade de ter um instrumento na mão. Pode ser um mandato de vereador, mas agora tem que ser um mandato de prefeito. Por quê? Porque eu comecei lá de baixo, tal qual um servente de pedreiro, que é a primeira atividade dentro do canteiro de obras, é servente de pedreiro. Então, a primeira atividade na política, na minha opinião, é vereador. Então, eu comecei como vereador por quatro vezes. E o mesmo povo, abaixo de Deus, me deu a oportunidade de ser deputado estadual por oito anos consecutivos. O nome disso é maturidade. O nome disso é experiência acumulada. E detalhe, ficha limpa. Ficha limpa. Depois de 23 anos de vida pública. Então, é natural. Eu, nesse momento da minha vida, e diante de tudo aquilo que eu estou vendo, transporte coletivo caindo aos pedaços, corrupção instalada na prefeitura municipal de Manaus, mobilidade urbana, sabe, não sendo levada dentro de uma programação séria, confiável. Uma série de fatores dizem o seguinte, eu estou pronto para ter uma oportunidade. Já deram oportunidade, recentemente, para os novos, que não tinham origem nenhuma, e já deram oportunidade para os velhos políticos. Então, a pergunta é, por que não? Um político, ficha limpa, que está maduro, do ponto de vista político, intelectual, emocional, até mesmo espiritual, para chegar ali e tomar decisões diariamente? O senhor avalia como uma das piores legislaturas, essa da Câmara, e que os problemas de Manaus, de repente, também são parte de responsabilidade da omissão da Câmara? Eu falo pelos quatro mandatos que o povo me deu. Para mim, essa é a pior. Candidato, a gente tem aqui a informação do seu plano de governo, que traz até um tema bem antigo para as eleições municipais, que é o transporte aquaviário para a capital amazonense. Segundo o texto, o senhor pretende viabilizar esse tipo de transporte por meio de parcerias com o setor privado. Como que seria essa parceria? Tem aí a estimativa de quanto custaria para implementar em Manaus? Não, nesse momento, ninguém tem estimativa de nada. Nesse momento, a gente só tem o quê? Visões, possibilidades reais, não mentirosas, não ilusórias, mas possibilidades reais. Então, você tem toda uma orla, vamos pegar ali lá do Mauazinho até o Santo Agostinho, onde você pode, a prefeitura pode desenvolver um estudo, estabelecer os locais onde seriam pontos de embarque e desembarque, e, através de um chamamento público, selecionar pessoas interessadas que viriam a adquirir o seu barco, dentro do critério estabelecido pela prefeitura e pela Capitania do Esporte, que é um assunto que perpassa a Capitania do Esporte, para que as pessoas que tivessem interesse nisso investissem e a prefeitura estabeleceria uma tarifa para remunerar todo esse investimento. Bom, está aí um trecho da entrevista de ontem do programa Alta Frequência, no quadro exclusivo. Lembrando que o ouvinte que quiser acompanhar na íntegra pode acessar tanto o site da Band News Difusora quanto no YouTube. O que mais, Rose, que foi tratado na entrevista? Arthur, essa entrevista foi dada pelo candidato Chico Preto para a gente, poucas horas depois de confirmar aí que ele testou positivo por Covid-19. Então, são os primeiros dias da doença. Ele disse que estava ainda sem sintomas graves, né? Espera, e a gente também espera que ele permaneça bem, reagindo bem a essa infecção. E aí ele deu essa entrevista de quase uma hora, né? O Chico Preto se apresenta, acho que é mais um dos candidatos que a gente percebe, se apresenta muito preocupado com a imagem que vai passar para os eleitores. Essa imagem que comunica, né? Que tipo de enquadramento que eles querem que o eleitor pegue deles. Eu percebo isso na linguagem até que ele adota nesse momento. Chico Preto não é um político desconhecido. Ele tem mais de, pelo menos, mais de 20 anos aí de mandato, né? Mas se diz que não é apegado ao mandato, por isso concorre ao cargo de prefeito. Ele não é um dos candidatos de maior pontuação e pode ficar sem mandato, né? Porque ele vai estar terminando com os quatro anos de vereador. Se não ganhar para prefeito, fica aí dois anos, pelo menos, né? No caso de ele se eleger para deputado estadual. Então, fica pelo menos dois anos fora do circuito de uma vaga com bancada pelos recursos públicos, né? Bom, ele diz que esse é o momento dele, que ele precisa, depois de toda essa caminhada política, disputar essa vaga de prefeito, diz que está preparado intelectualmente, politicamente e até espiritualmente para esse cargo. É interessante que ele faz críticas aí, muito duras, para o prefeito de Manaus, para quem ele pediu votos no momento da reeleição, mas que não concorda, acabou atuando como posição no mandato dele. Faz duras críticas ao Eduardo Braga, ao Maraziz, diz que esse pessoal todo está na maus caminhos, o CPF dele continua limpo, mas também são políticos que o Davi Almeida já participou da base aliada, né? Do Eduardo Braga, do Omar Aziz também. Enfim, e diz que rompeu com ele, justamente porque não concordava com os rumos políticos que eles estavam dando para a vida deles. É interessante que o Chico Preto, ao longo do tempo, vai metamorfoseando a aparição, a apresentação dele para o eleitorado, né? Eu já, assim, para cada eleição que ele disputa, para cargo majoritário, nas últimas, pelo menos eu já tive a chance de entrevistá-lo. E o que me impressionou ontem foi a linguagem mesmo. Ele tem usado umas linguagens mais, assim, que eu acho que ele imagina que comunique, que torne ele mais popular. Linguagens de uma coisa mais radical, evangélica, falando de Satanás, assim, em relação a algumas coisas que acontecem na vida da população. E, ou então, assim, mais gírias, meio jovens, mas, assim, um pouco, que não chegam a ser um palavrão, mas que flertam um pouquinho com essa dinâmica. Ao ponto de que um dos ouvintes nossos, Arthur, acho que é Hércules Cordeiro, um dos ouvintes nossos do Exclusiva, disse que estava impressionado com o varão desbocado, que era, chamou assim, o Chico Preto, durante a entrevista. E aí, eu acho que é mais um candidato da direita, né? Que se a gente conseguiu concluir aí a semana, na verdade, a gente conclui hoje, com o quinto entrevistado pela prefeita de Manaus, e aí, na semana que vem, a gente continua. O entrevistado de hoje é o Ricardo Nicolau. Então, a gente vai fazer novamente esse convite para os ouvintes acompanharem, a partir de quatro da tarde, a nossa live também aqui na Frequência 93.7, a entrevista desta sexta-feira. Agora, Rose, o presidente Jair Bolsonaro chamou o candidato ao prefeito de Manaus, coronel Alfredo Menezes, de irmão, e afirma que ele tem tudo para ser um excepcional prefeito. A gente tem aqui um trecho da fala dele, e vamos ouvir agora. Por que eu falei que não pretendo entrar em eleições municipais no corrente ano, no tocante à prefeitura, né? A não ser que haja uma excepcionalidade, para evitar problemas. São Paulo tem o meu candidato, você já sabe. Tem um excelente candidato também, em Santos, não vou falar o nome de ninguém aqui. E em Manaus também tem um careca lá, que eu gosto muito dele também, tá certo? Eu posso falar careca, ele é meu irmão, meu irmão mais novo, né? Eu tenho tudo para ser um excepcional prefeito, mas eu não quero abrir. É porque caso eu venha abrir, em Manaus mesmo, pode ser que apareça outro candidato lá, também bom, pode ser, né? Eu não conheço o pessoal. E o presidente estava fazendo campanha para o careca aqui, faz aqui para o Magrela aqui também. E eu tenho um país para administrar. Aí mesmo, então, de brincadeira, mostrou aí o apoio ao coronel Alfredo Menezes, né, Rosa? É o perfil do presidente Bolsonaro, né? Você vê, a gente tratou aqui nessa semana de pelo menos três sinalizações que animaram muito, né, os aliados do coronel Menezes em relação a essa citação de apoiamento aqui na prefeitura de Manaus. O presidente foi até muito direto e avaliado pela imprensa nacional como alguma coisa que estava em descompasso ao que ele havia prometido, de não interferir nas eleições municipais. E essa era a expectativa de todo mundo, por quê? Em função da base, né, aliada no Congresso, que ele precisa manter, como ele mesmo diz nessa declaração de ontem, precisa administrar o país, ele precisa manter boas relações com essa base aí, que tem vários candidatos aqui na prefeitura de Manaus também, além de outras prefeituras, né? Então, assim, mais uma vez, ele dá um tom muito de intimidade com o coronel Alfredo Menezes, mas agora, na quarta vez que o cita, faz ponderações, dizendo que pode aparecer outro, né, ninguém conhece direito, mas pode aparecer outro bom candidato também. E aí, Arthur, você vê que aconteceu ontem, ontem foi a indicação do presidente para a vaga do STF, do ministro Celso de Mello, Cássio Nunes Marques. Você lembra que o presidente várias vezes disse que ia indicar um ministro terrivelmente evangélico. E esse indicado agora é alguém católico que vem muito próximo ao Centro, né, ao Centrão, o chamado Centrão, os partidos do Centrão, que foram os partidos que derrubaram Alfredo Menezes da SUFRAMA. Então, quando o presidente cita que pode aparecer outro, a mim deu a impressão que nesses últimos dias, alguns partidos, alguns outros aliados do presidente, claramente se incomodaram com as manifestações dele em favor do Alfredo Menezes e fizeram aí, com certeza, algumas abordagens. O presidente reagiu politicamente e aí deu uma indicação de que ele pode surgir outro e ainda deu um novo apelido, aí o Magrelo, né, ele fala, pode aparecer o Magrelo, depois do Careca, que ele chama o Menezes de Careca, pode aparecer o Magrelo. E surgiu uma série de dúvidas de quem é esse Magrelo, porque dos candidatos da direita não há ninguém, assim, visivelmente, acima do peso, né, então todo mundo poderia se enquadrar, que é o Romero Reis, tem o próprio Chico Preto, claro, e também o capitão Alberto Neto. Ontem, durante o debate, foi engraçado que algumas pessoas mandavam um print, quem é o mais magro, será que alguém vai fazer dieta e tudo mais, quem é que se enquadra nessa dica que o presidente deu. Eu acho interessante que agora a gente tem três codinomes, né, para os candidatos da direita, a gente tem o Careca, o Magrelo, e tem o que o Hércules Cordeiro deu também durante a nossa entrevista, que é o Barão Desbocado, né, eu achei engraçado esses apelidos que vão surgindo aí no caminho. E muitos vão surgir ainda. Você falou aí do debate, Rose? Ah, eu queria só comentar mais uma coisinha, sabe que percebi essa semana que não são só os candidatos para o prefeito de Manaus que estão nessa disputa por estar no entorno do presidente Bolsonaro, né. Se você vê, a semana começou na segunda-feira com uma postagem do governador Wilson Lima, que tem se aproximado muito da imagem do governo federal, indicando aí a obra de manutenção lá da BR-319. E agora, ontem ou anteontem, a gente recebeu do material do senador Eduardo Braga, também, anunciando com muita pompa aí, e dando parabéns para o governo federal a respeito dessa obra de manutenção que, a rigor, acontece todo ano a vários governos, né. Você vê muita, muita, muito confete, mas, na verdade, na verdade, essa não é uma grande inovação desse atual governo. Acho que o que se espera de melhor, o que ainda se espera mesmo nesse campo, inclusive, econômico do estado do Amazonas, e que é uma grande contestação e polêmica em torno das consequências ambientais para o estado, é o trecho do meio, né, os 400 quilômetros que envolvem o trecho do meio que não são asfaltados, né. Essa manutenção, na verdade, não é asfalto, né. Essa manutenção é aquela, colocar o trator para fazer com que, minimamente, os carros possam transitar. E, Rose, o debate ontem da TV Band Amazonas teve bastante coisa, teve farpas, teve um momento ali de dificuldade dos candidatos em manusear o aparelho ali para quem respondia, para quem não respondia. Você acompanhou também? Qual a sua avaliação? É, não podia deixar de acompanhar, né, Arthur? Olha só, eu acho que o formato do debate da Band, da TV Band, foi o que houve de melhor. quem controlava o tempo eram os próprios candidatos, apertando aquele botão vermelho lá, quando encerrava a intervenção, né, e o embate, só terminava quando alguém terminava o tempo de cada um, e eles que monitoravam o tempo deles, né, então ficava ali, permitia a interação entre os dois, e respeitando o equilíbrio ali de tempo entre eles, que era controlado por eles mesmos. Acho que isso foi muito positivo. Acho que o problema mesmo foi o conteúdo, as propostas, até estratégias para tentar encurralar os adversários, né, isso seria importante para cada um deles, porque podia desamarrar aqueles números das pesquisas eleitorais que mostram um bolo ali de candidatos que podem ou não chegar no segundo turno, considerando que todas as pesquisas mostram que o Amazonino Mendes, ausente no debate, já é nome certo lá na segunda fase dessa disputa pela Prefeitura de Manaus. Olha, nacionalmente, você viu que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a imprensa mostrou que o Crivella e o Eduardo Paz, que estão liderando as pesquisas por lá, foram os mais atacados pelos candidatos, o que a gente acha que não aconteceu, não foi a marca do debate aqui, o Amazonino estava ausente, essa ausência dele foi citada, mas a imagem dele, em termos gerais, foi poupada pelos candidatos que estavam lá, né, a ausência dele, o governo dele foi poupado. eu acho que eles miraram muito o confronto um contra o outro ali, eu percebi um pouquinho mais o apetite dos candidatos que são considerados novos, né, na disputa eleitoral, em cima dos mais antigos, já passaram, tem mais experiência, tem mais mandatos no parlamento também, mas nesse confronto eu percebo, eu percebi que faltava dados, embasamento, a respeito da cidade de Manaus e a respeito também da gestão do adversário deles, então era desconstruído, a gente acabou de falar, por exemplo, da BR-319, o Romero Reis, que pelo que eu percebi, recebi mensagem de pessoas que não são, assim, como a gente acompanha o política, né, mas que acompanharam ali o debate para tentar decidir o voto, eles gostaram da postura do Romero Reis, no entanto, o Romero Reis, quando foi para o embate com o Alfredo Nascimento, questionando a BR-319, deu dados equivocados, deu dados de que não compatíveis com a realidade, o Alfredo Nascimento acabou desmontando aquele discurso dele, dizendo que ele estava muito mal informado, e aí a justiça seja feita, mais uma vez, agora, por exemplo, foi anunciado o asfatuamento de 50, 50, 52 quilômetros da BR, fora daquele espaço inicial do trecho do meio, né, tem uma decisão que inclui esse espaço, mas, enfim, 50 quilômetros, mais ou menos, e o Alfredo Nascimento, quando o ministro do transporte, asfaltou, acho que mais de 200 quilômetros, né, embora tenha tido todo aquele entrave que nunca sai em relação à BR e carrega o peso disso, porque foi ministro, né, o cargo mais alto ali, a expectativa de todo mundo era que ele podia destravar isso, né, isso acaba sendo uma carga que ele carrega a cada eleição também, mas, nesse momento, desconstruiu os dados lá do Romero Reis. O capitão Alberto Neto também foi para cima do José Ricardo, né, falando do PT e tudo mais, e na reação, ele conseguiu, na verdade, que o José Ricardo saísse um pouquinho ali daquele meio termo, daquele de cima do muro, que ele fica em relação à fala do que o governo federal fez ou não fez para o Amazonas. mas ele disse que o Alberto Neto apoiava um partido, um governo que fez coisas ruins para o Amazonas, inclusive, que não transferiu pouca coisa e ajudou muito pouco na opinião do José Ricardo durante a pandemia. Então, acaba acenando um pouquinho o preço eleitorado que existe em Manaus e que rejeita o governo Bolsonaro. Essa é uma expectativa de aliado do José Ricardo e que ele tem colocado um pouquinho em cima do muro, que até o material de campanha dele evita usar o nome PT aí, em função do que se avalia de rejeição ao PT aqui em Manaus. Bom, houve também, pelo que eu percebi, um embate até mais acirrado entre os candidatos de direita. Existiu ali o debate entre a direita e a esquerda, mas foi mais acirrado entre os candidatos da direita que estão disputando o apoio do presidente Bolsonaro. Isso a gente viu ali quando foi confrontado Romero Reis e o coronel Menezes, que são amigos, eram amigos pelo menos de longa data, serviram o exército, militares da reserva, mas tentaram ali mostrar para o público que são um, mostrar que o outro era despreparado e o Romero até chegou a dizer que a amizade não ia resolver a administração de Manaus, que resolver a competência e insinuou que o coronel Menezes não tinha competência para ser prefeito de Manaus. O Menezes, por sua vez, devolveu dizendo que ele também não tinha, que ele não era sequer bolsonarista. Então, em resumo, acho que eu já passei muito do tempo, é isso. Muita gente brincou, viu, Arthur? Diz que quem ganhou o debate foi o Botão, né? Até o Cláudio Barbosa, que tem o site dele, o Portal Único, colocou isso aí no título de um artigo deles, porque no início os candidatos se atrapalharam um pouco com o Botão. Ah, terminando aqui, falando da participação do Marcelo Amil, que fez uma série de brincadeira, ele talvez quisesse dar um tom de desafio e mostrar que Manaus tem maneiras diferentes de administrar e necessidades diferentes conforme o bairro, né, em função da condição financeira da população. Mas acabou virando uma grande brincadeira e meme, a pergunta dele lá se era Pontanegro ou Jorge Teixeira. A forma como ele se expressava também, parecia um ator, mas um ator não muito bem preparado, acabou facilitando que as pessoas levassem ele na brincadeira. É isso, né, ainda vai repercutir bastante, a gente vai continuar acompanhando para trazer as informações da política para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Rose, um ótimo dia para você. Ótimo dia para todo mundo. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante, é o que há na Band News FM. Na Band News FM, eleições 2020. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus de hoje. O Coronel Menezes do Patriota realiza reunião com lideranças pela parte da manhã e pela tarde está agendada uma caminhada pelo bairro Educandos. À noite, ele participa de agenda com lideranças no bairro Cidade Nova. Pela manhã, o candidato Marcelo Amil do PCdoB concede entrevista a uma rádio local. Pela parte da tarde, almoça com feirantes no bairro Santo Antônio e em seguida, a partir das três da tarde, realiza a apresentação do plano de governo na sede do Atlético Rio Negro Clube, localizado na Vida Palminondas, centro da capital. O candidato Amazonino Mendes do Podemos cumpre a agenda em São Paulo, dando continuidade às reuniões do partido para definição de recursos de fundo partidário para as candidaturas patriotárias. O candidato Romero Reis do Partido Novo participa na manhã de um café da manhã com entidades de classe e de uma reunião no bairro Zumbi, na zona leste da capital. Pela tarde, fará uma live para um site de notícias. O candidato ainda participa de duas reuniões no terminal de ônibus 5 pela tarde e outra no Valparaíso, zona leste, no início da noite. Só corrigindo aqui a informação, o candidato Amazonino Mendes está em São Paulo para definições de recursos de fundo partidário para as candidaturas prioritárias. E o candidato Gilberto Vasconcelos do PSTU concede entrevista a uma emissora de TV local pela manhã e participa de uma reunião interna com a militância para discussão do programa político. À tarde, o candidato participa de uma reunião com a oposição de professores para discutir a situação da educação. No início da noite, fará uma gravação de vídeos para mídias sociais sobre a importância das emissoras garantirem a participação de todos os candidatos nos debates. O candidato Davi Almeida do Partido Avante realiza um café com lideranças pela parte da manhã à tarde. O candidato faz gravações para o programa eleitoral. Já Alfredo, nascimento do PL, participa de entrevista em uma emissora local no início da tarde. À noite, realiza reunião com apoiadores na Zona Leste. Conforme agenda, o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, faz programação eleitoral agora pela manhã. À tarde, ele concede entrevista a um portal de notícias. Em seguida, o candidato é entrevistado aqui na Bande News Difusora FM no quadro exclusiva com Rosene Carvalho e Tais Gama. Durante a noite, ele se reúne com moradores do bairro Flores. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, participa de entrevista online para uma emissora de TV local. O candidato Capitão Alberto Neto, do Republicanos, concede a entrevista à tarde e pela noite tem reuniões e encontros com jovens. José Ricardo, do PT, e sua vice, Marclise, fazem bandeiraço e mini comício na zona centro-oeste da cidade pela manhã. À tarde, José Ricardo participa de live e entrevista para um site de notícias locais, seguindo depois para outro bandeiraço e mini comício na zona leste. pela noite se reúne com moradores na zona norte de Manaus. Band News Band News Tempo Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Atenção, você que está saindo de casa neste momento, temperatura, de acordo com informações repassadas pela clima-tempo, é de 24 graus, a sensação térmica também é de 24, umidade relativa do ar em 89%, a máxima é de 32, quando tem uma máxima de 32, a sensação térmica pode chegar a 34, 35 e até 36. Temos mínima de 24 graus e pretende chover 15 milímetros ao longo de todo o dia, 67% de chances de chover esses 15 milímetros. Seu Caminho Vamos falar de alguns pontos da cidade, tem muita, mas muita gente reclamando da Avenida das Torres neste momento, tem mensagem aqui chegando do nosso ouvinte Willis. Bom dia, Arthur, bom dia, Samara, eu sou Willis, Willis Sequeira, estou aqui na Avenida das Torres, um engarrafamento muito grande, estamos andando bem devagarzinho no carro, porque é muito, muito carro, todas as faixas, eu queria saber se está acontecendo alguma coisa lá na frente, tá? agradeço a todos vocês, um bom dia e um abraço. Bom dia, Willis, obrigado pela informação, a gente até respondeu ele aqui no privado, e agora a gente traz para você ouvinte também que pretende seguir na Avenida das Torres, teve dois acidentes, ali inclusive com fotos que foram encaminhadas mais cedo pelos nossos ouvintes, duas pessoas ali na calçada, naquela faixa, trânsito complicadíssimo em ambos os sentidos, por causa desses dois acidentes que aconteceram ali na área da Avenida das Torres, que é a Avenida das Flores também, que pega a extensão da Avenida das Torres, situação é muito complicada na altura do Parque 10, para quem segue em direção a Cosme Ferreira, inclusive no fim, chegando na Cosme Ferreira tem lentidão até a chegada da rotatória do Coroado, e tem problemas na André Araújo no sentido centro, na Efigênio Salles no início, e também quase antes do Tribunal de Contas, na Efigênio Salles tem também alguns pontos de lentidão na saída da Avenida da Civargas, ali em frente ao shopping. Você pode participar em 993519370, 993519370. E a população denuncia bueiros entupidos e excesso de buracos em vias públicas de Manaus. A reportagem é de Guilherme Guedes. Os condutores que trafegam entre as avenidas 7 de setembro e Duque de Caxias no centro de Manaus reclamam de problemas estruturais que causam riscos de acidentes. Entre as vias de fluxo intenso de veículos e de acesso a vários estabelecimentos, há um buraco que se formou há mais de um ano e tem atrapalhado a circulação de pedestres. O ouvinte Band News, que não será identificado, diz que os carros precisam desviar dos buracos. Pela noite, o risco de acidentes é maior devido a pouca iluminação na área. Esse buraco vai fazer anos e é perigoso até um ônibus passar por perto e ser engolido a roda do ônibus. É um acidente mais grave e ainda mais durante a noite para quem não conhece. Já no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul, alguns bueiros responsáveis pelo escoamento de água estão entupidos na rua Walter Raiol e têm incomodado os moradores. A gerente de drogaria, Joelma Lopes, moradora na área, fala que nos dias de chuvas, os bueiros transbordam e o asfalto é coberto pela água, aumentando os riscos para motoristas e pedestres. Para resolver essa situação desse bueiro, o morador aqui da Martinha também está insuportável. Todos os dias para caminharmos nos deparamos com essa situação, esse odor horrível. O analista de logística Evaldo Lima concorda que os moradores têm uma parcela de culpa quando jogam lixo nas ruas, pois é a principal causa de entupimento dos bueiros. Porque o povo é complicado, né? Alguns estão fazendo de uma parte aqui da entrada do bairro um lixão. Fora os bueiros estão entupidos, entendeu? O co-diretor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf, Alessandro Rodrigues, explica as causas do afundamento de trechos e entupimento de bueiros em vias. Geralmente, essas crateras ocorrem em virtude do lixo que entope a tubulação. Essa tubulação não é projetada para trabalhar sob pressão e quando o tubo está cheio de água aumenta a pressão do tubo que ocorre o desanalamento e posteriormente o carreamento de material que vai ocorrer as crateras. Em resposta, a Seminf informa que até o fim desta semana será enviada uma equipe para verificar a demanda de buracos entre a 7 de setembro e Duque de Caxias. Já em relação à demanda no bairro Presidente Vargas, na próxima semana serão realizados os serviços de desobstrução dos bairros. E pedimos para você ouvinte desses bairros que se mantenham atentos e nos informando caso o serviço for realizado aí no seu bairro, na sua rua, nessas duas localidades que foram citadas aqui na reportagem, tanto dessa questão aí dos bairros que não é um problema de hoje. Então, é importante a gente monitorar também e manter aqui a nossa equipe informada caso não tenha sido o serviço feito, a gente vai em busca de uma resposta também. A situação ali na Avenida das Torres continua bastante complicada, tem aqui a participação do nosso ouvinte falando que essa semana aconteceram outros acidentes e tem um motivo, um retorno que é muito perigoso tanto na Avenida das Torres quanto na Avenida das Flores. Vamos ouvir o ouvinte final telefone 8576. Bom dia, Arthur. Querido, eu passo todo dia nessa Avenida, nesse mesmo trecho. Essa semana teve três acidentes nesse mesmo local. Eu acho que a Prefeitura, Seminf, ou algum órgão aí competente em trans, devem tomar uma providência com relação àquele retorno ali, aquelas saídas são muito perigosas, e o retorno é muito próximo da saída, aí as pessoas ficam cruzando a Avenida e por isso tem causado esses acidentes. A maioria dos retornos na Avenida das Flores ficaram muito perigosos. verdade, essa não é uma reclamação apenas desse ouvinte, obrigado, inclusive, pela participação. Muitos outros ouvintes que passam por ali, que necessitam passar diariamente, reclamam da situação, do congestionamento que fica e também do perigo para muitas pessoas e para os motoristas. A faixa que tem, algumas faixas que tem são muito perigosas, veículos não param para que outras pessoas possam atravessar na Avenida das Flores, uma situação bem crítica e pedimos uma atenção a mais aí do poder público, tanto da prefeitura quanto do governo do estado ali, porque foi uma obra do governo do estado que se resolva essa questão ali da Avenida das Flores para que não aconteçam outros acidentes. Hoje foram dois, na Avenida das Torres, mas na Avenida das Flores também é constante vermos acidentes naquela região. 8h52 e no Amazonas a produção de mandioca e abacaxi cresce, mas a maior parte das lavouras apresenta números em queda. Os detalhes com Cindy Lopes. O valor da produção agrícola da lavoura temporária no Amazonas em 2019 foi 1,17 bilhão de reais, 2% maior em relação ao ano anterior, com 92,3 mil hectares de área colhida. Os principais produtos em termos de valor de produção foram mandioca, abacaxi, melancia, soja e batata doce, respectivamente. As informações são da Pesquisa Agrícola Municipal 2019, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. No ano passado, a produção de mandioca, principal item da lavoura temporária, alcançou mais de 800 mil toneladas. Já o abacaxi chegou a 72 mil toneladas, um crescimento de 5,1% na comparação com 2018. A produtora rural Andréia Gomes diz que o resultado do plantio do abacaxi no ano passado foi positivo e a preocupação agora é com a produção deste ano. Nós tivemos, em média, mil pés de abacaxi. Tivemos uma produção muito boa. Esse ano já deu uma baixada. Nós estamos com 800 mil pés por conta dos mal que está dando na fruta e também teve a pandemia. Essa pandemia também foi muito ruim para cá para os agricultores. Segundo a pesquisa, nem todos os produtos tiveram um bom desempenho na produção. Milho, arroz, feijão e melancia, por exemplo, apresentaram quedas acentuadas entre 2015 e 2019. O vice-presidente da Associação de Produtores Orgânicos de Iranduba, Joed Pereira, comenta que as safras dependem dos fatores climáticos. Banana, couve, cebolinha, patata doce. Para cada época do ano, é um produto. Existe produto de verão, produto de inverno. Em 2019, o Norte produziu na agricultura 21,9 bilhões de reais. Os principais produtos da região foram soja, mandioca, açaí, milho e cacau. Dentre eles, o Amazonas produz principalmente a mandioca e o açaí, além do milho e a soja, ainda que em menor proporção. Essa é uma pauta nossa, né? Essa questão... E a gente acompanha bastante, né? Os produtores... Em 2019, esse valor total da produção agrícola da lavoura temporária aqui no Amazonas foi de 1,17 bilhão de reais, 2% maior, em relação ao ano anterior, que teve 92,3 mil hectares de área colhida. Essas informações constam aí no IBGE. A gente vai continuar, claro, acompanhando, trazendo as informações, as altas, as baixas, a produção, o que não foi produzido, qual foi o prejuízo e nessa pandemia teve muito prejuízo. 8h55, o pesquisador diz que o número de casos de coronavírus em Manaus deve ser visto com atenção, mas afirma que a capital ainda não vive a segunda onda da Covid-19. A reportagem é de Gabriele Moura. Esta semana, Manaus registrou mais de mil casos confirmados de coronavírus por dia, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. O boletim pontua também que o número de infectados passa de 138 mil no estado. Já as mortes chegaram a 4 mil, de acordo com o pesquisador e coordenador do sistema Infogripe, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz Afiocruz Marcelo Gomes. Manaus não vive a segunda onda da Covid-19, mas o número de casos traz um alerta e não atingiu a chamada imunidade comunitária. Em relação a segunda onda, ainda a gente não pode afirmar categoricamente que já estamos numa segunda onda, mas, no entanto, o que a gente já vê, sim, é um sinal bem claro, de novo voltou a crescer o número de novos casos semanais. Isso é importante, esse alerta, para que sejam feitas reavaliações das medidas de efectivização tomadas até aqui e ações de monitoramento e vigilância. Em 18 de setembro, o prefeito Arthur Virgílio Neto, do PSDB, fechou a Praia da Ponta Negra, principal ponto turístico da capital, pelo aumento de casos. Foi ampliada de 11 para 18 o número de unidades básicas de saúde para atendimento preferencial de Covid-19. Arthur Neto se mostrou favorável ao lockdown na cidade, mas não teve apoio do governador do estado, Wilson Lima, do PSC. Lima diz que espera contribuição da população em cumprir normas de prevenção, mas que o governo já se prepara para um possível aumento de casos. Se houver a colaboração de todo mundo, se houver o empenho de todos, podem ter certeza que mais rápido a gente vai conseguir superar esse momento de pandemia. Temos aumentado a quantidade de leitos de UTI e leitos clínicos, já nos preparando se alguma coisa acontecer nesse sentido de aumento de casos. O número de pessoas recuperadas chegou a 118 mil no Amazonas, segundo a FVS. É necessário seguir com o uso da máscara de proteção e álcool em gel e distanciamento social. Tecnologia hoje a coluna de tecnologia traz duas novidades e uma delas promete facilitar e muito a vida de quem tem vários grupos no WhatsApp e vive tendo que silenciar aqueles grupos para não ficar com as notificações pulando no celular o tempo todo. O Orson explica para a gente. O WhatsApp, ao que parece, resolveu abrir sua caixa de bondades e atender a velhas reivindicações dos usuários. A gente já falou de uma delas aqui essa semana mesmo, que é a questão de você conseguir organizar melhor as mídias e desentulhar o seu aparelho. A segunda coisa da semana é que eles liberaram para todo mundo, aliás, já está disponível tanto para Android quanto para iOS, a possibilidade de você silenciar para sempre conversas. Sempre tem aquele grupo que você não quer sair dele, mas também você não quer receber e ficar tocando ali no seu celular toda hora que alguém posta alguma coisa e alguns grupos são superativos, então tem lá 150, 200, 300 mensagens no dia, né? Imagina eu ficar tocando o tempo todo. A maior parte das pessoas deixa isso silenciado pelo prazo máximo que hoje é de um ano, mas a partir dessa atualização você pode deixar esse grupo silenciado eternamente. O segundo assunto de hoje, Maíra, tem a ver com o uso dos drones. A gente tem visto os drones sendo empregados em diferentes funções, até como entrega de comida, etc e tal, mas talvez o uso mais nobre que tem surgido ultimamente é justamente no transporte de órgãos a serem transplantados. Várias experiências têm sido feitas especialmente nos Estados Unidos com isso. A primeira foi feita na cidade de Baltimore quando foi transportado um coração para ser feito um transplante, né? E aí, essa semana foi feito um novo teste, dessa vez no estado de Nevada, na região ali de Las Vegas e eles transportaram um par de córneas e também um rim. E o interessante é que o tempo envolvido nessa operação ele é bastante diminuto e também o número de pessoas que têm contato com os órgãos cai drasticamente, o que também reduz a chance de haver contaminação. Além de transportar o órgão, o drone também monitora as condições de viabilidade desse órgão, como por exemplo a temperatura. E se você tem uma dúvida, escreva pra cá tecnologia arroba bandnewsfm.com.br Band News FM As notícias atualizadas o tempo todo A reportagem em tempo real Análise sem clichês Jornalismo independente e irreverente Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Let's go! É aqui mesmo! Band News FM Em um segundo tudo pode mudar 11 irregularidades Supremo Tribunal Federal O secretário Dois dispositivos digitais Atenção Manaus O cuidado não pode parar Hoje é sexta 2 de outubro Além do cuidado permanente com a Covid-19 o mês de outubro é marcado pelo reforço nas ações voltadas à saúde da mulher Com o movimento Outubro Rosa a campanha aborda a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e coluterino Para evitar as aglomerações e razão da pandemia do novo coronavírus este ano Outubro Rosa vai ter o foco muito mais educativo Nas ações municipais do Outubro Rosa nesse período de pandemia o enfoque vai ser o uso de preservativos para diminuir a transmissão do HPV vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos e a coleta do preventivo com o encaminhamento correto Mulher faça o preventivo se necessário mas se estiver com suspeita da Covid-19 fique em casa lembre-se o cuidado não pode parar Prefeitura de Manaus Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira Fácil do papagaio uma diversão saudável sem riscos para você e para os outros Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas E lembre-se quem usa cerol Brinca com a vida Prefeitura de Manaus Jornais atualizados a cada 20 minutos Informações do trânsito dos aeroportos do tempo Opinião contundente e irreverente Jornalismo de credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação Só aqui na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial Bandeirinhos FM Chegou a vez da criançada voltar à escola As aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro Mas pode ficar tranquilo O retorno foi como do ensino médio Totalmente organizado As aulas são híbridas Isso significa que as turmas estão divididas em dois grupos Com revezamento de alunos em aulas presenciais e online Evitando a aglomeração As escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma Foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos Tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos e em toda escola é possível pegar álcool em gel nos tótens ou dispensadores Tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais alunos e professores Se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas acesse o site www.educação.am.gov.br Governo do Amazonas Agora em Manaus 9 horas 4 minutos Acerte seu relógio com a Band News Difusora FM Não perca seu compromisso 9 horas 4 minutos na capital do Amazonas A gente começa esse jornal falando sobre o Amazonas que registra saldo positivo na abertura de empresas no mês de setembro Fala pra gente Beatriz Silveira O estado do Amazonas registra no mês de setembro a abertura de 706 novas empresas De acordo com o colunista de economia da Band News Difusora Marcos Evangelista o balanço da junta comercial do Amazonas demonstra que a abertura de novos negócios significa que empresários estão se reinventando para sobreviver no mercado Ainda segundo os dados o Amazonas está em segundo lugar entre os estados brasileiros que apresentaram os maiores crescimentos porcentuais na abertura de negócios O Ministério Público Eleitoral formaliza a ação de impugnação do registro de candidatura de Romero José Costeira de Mendonça ao cargo de prefeito de presidente Figueiredo O ex-prefeito teve seu mandato cassado em 2016 após ser condenado por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos em razão disso permanece inelegível A ação requer a impugnação em caráter definitivo da nova candidatura de Romero Mendonça à prefeitura da cidade Procurado pela reportagem da Band News Difusora FM Ele não atendeu a nossa ligação E agora a gente vai com as informações do norte do país porque tem atualização sobre a operação que envolve o governador do Pará Hélder Barbalho Fala Guilherme Guedes O governador do Pará Hélder Barbalho do MDB investigado por supostos desvios de recursos públicos exonera Parcifal Pontes que comandava a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia Ele foi preso na última terça-feira em Belém por agentes da Polícia Federal durante a operação SOS A pasta será chefiada pelo secretário adjunto Carlos Augusto de Paiva Ledo As contratações chegam a mais de um bilhão de reais A polêmica do programa Renda Cidadã de Brasília A repórter Larissa Arantes tem os detalhes O vice-presidente da República Hamilton Mourão afirmou que o governo voltou atrás em relação ao uso dos recursos dos precatórios para financiar o novo programa social o Renda Cidadã que vai substituir o Bolsa Família De acordo com o Mourão também está indefinida a utilização da verba do Fundeb o Fundo de Manutenção da Educação Básica Voltou atrás Já decidiu então? E não vai usar o recorte? Obviamente não vai usar E o Fundeb vai usar? Acredito que não também E vai tirar dinheiro de onde? Não tem de onde tirar Essa é a realidade E não vai ter o Renda Cidadã? Também não sei Você tem que perguntar lá do outro lado não é para mim porque eu não participo dessas reuniões Pensa Manaus Cultura 9 horas e 7 minutos Pensa Manaus Cultura Você ouvinte bem sabe quando chega sexta-feira a gente tem esse quadro de valorização da cultura local da cultura regional quando tem algum convidado de outros estados também a gente abre o espaço aqui na nossa programação e hoje no Pensa Manaus Cultura falamos sobre o show solidário Vem Brincar de Boi no comando do embaixador do folclore Ellen Veras e convidados do evento folclórico e cultural para falar sobre este assunto está conosco ao vivo o compositor e cantor Ellen Veras a quem a gente sauda que seja muito bem-vindo à nossa programação bom dia bom dia Arthur Coelho bom dia a toda a família da Band News é uma honra estar aqui com vocês e uma luz especial a todos os ouvintes da Band News que estão aí no seu carro na sua casa no seu apartamento no seu site escutando a gente Exatamente muitas pessoas acompanhando inclusive na internet no interior do estado e nos dão essa satisfação agora Ellen o show realizado hoje à noite no Teatro Amazonas é folclórico e cultural além de ser solidário vai ajudar crianças aqui na capital né é verdade eu falo que o que falta no mundo no planeta é o amor é o carinho pelas pessoas né é a gente estender a mão para ajudar as pessoas que precisam nós fomos crianças crianças que queriam brinquedo e não tinham brinquedo então muitas crianças em Manaus não só de abrigo né vai chegar dia 12 daqui a 10 dias querem brinquedo e a gente vai estar né alguns pontos distribuindo a quantidade de brinquedo que a gente recebeu hoje a você que quer ir lá leve um brinquedo você que não vai mas quer ajudar pode deixar o brinquedo na porta do Teatro Amazonas entregar para a equipe que vai estar do teatro a equipe da produção do Ellen Vera lá porque é uma uma ação solidária né que você que vai estar em casa é no seu carro que está ouvindo agora né uma ação que a gente apenas está sendo um elo dessa corrente né dentro do show estará vários convidados o Arlindo Neto Enerdias produtor oficial de garantido vai estar o Pai Francisco JP Faria Mara Lima do Caprichoso vários outros artistas que vão somar ali na participação com a gente né e o Boi garantido e o Boi Caprichoso Corpo de Dança do Caprichoso né CDC e o garantido show né isso e o interessante desse evento né ele já foi noticiado com uma antecedência justamente para quem quisesse participar ter que agendar né na Secretaria de Cultura para poder participar do evento é isso? foi feito todo um trabalho técnico de em defesa aí da do Covid né protegendo a gente cuidando da segurança de todo de todas as pessoas que vão assistir a gente ali toda a plateia então foi um número limitado de pessoas né reduzido para 50% inscrições pela internet e aí entra de máscara quem por acaso esqueceu a máscara não estaremos com máscaras lá à vontade para distribuir para o público né onde terão a entrada né serão feitas né individuais e a saída também tudo foi pensado conforme autoridades da saúde pediram para a gente fazer né sem dúvida isso é é muito interessante porque nesse período de pandemia do coronavírus muitos eventos principalmente relacionados ao festival folclórico foi foram cancelados né e esse show solidário vem brincar de boa e é o momento das pessoas se divertirem de ajudarem as outras né e escutarem aquela toada boa né tanto do capixoso quanto do garantido e o ouvinte está perguntando aqui se vai ser transmitida é pra nas quais são as plataformas que vão ser transmitidas vai ter as redes sociais não só da banda né que é do Ellen Verne mas de todos os artistas que vão participar de banda né e vai ser vai ter a permissão da rádio Corriman de vocês e TV que a encontro né a TV também né é e nós preparamos na verdade um espetáculo né um espetáculo assim reduzido nós vamos passar uma hora e meia de duas horas baixão pra uma hora e meia tivemos todos cuidado né inclusive até a participação da orquestra nós deixamos para o segundo momento que vai ser dia 18 de novembro nos meus 22 anos de toada né e assim é como tu falaste agora é no momento de pandemia se quer segurança mas se quer também um pouco de lazer e detenimento né é essencial na vida do ser humano ter um pouquinho né então as pessoas que amam o festival gostam da cultura gostam dos dois palavras pra cá podem assistir com segurança não só no teatro mas na sua casa né só não vai dar pra dançar muito lá né vai dar pra dançar um pouquinho porque vai tá vai ter espaço pra turma né e nós preparamos aí ó artistas que vieram de Parintins Pajé do Beba Garantido né é artista de fantasia do Garantido que é o Adenilson Ribeiro fazendo todas as indumentárias do show é artista de alegoria como o Juarez Lima né do Caprichoso e o Zickson Reis do Garantido né fizeram algumas é decorações né que que lembre um pouco o festival do Pajé do Parintins tudo isso pra agradar as pessoas que estarão nesse momento assistindo a gente não só ao vivo mas em casa né e lembrando também que nós iremos fazer uma justa homenagem ao Clim de Araújo né como ouviu muita gente né toda a sociedade amazonense teve como ouvida nesse momento nessa fatalidade né que aconteceu com o Clim a questão da Covid-19 é muito séria né por isso que vocês estão tomando todas essas medidas necessárias pra que ninguém seja contaminado mas que bom né essa homenagem boa muitas pessoas vão gostar agora vamos falar um pouco mais sobre a essa ação solidária né como é que vai funcionar isso né vocês vão são quantas instituições é uma em especial como é que vai ser esse público nós temos uma lista e independentemente do da quantidade de brinquedo que vai ser arrecadado né eu costumo falar pra ti eu costumo falar pras pessoas Arthur que eu fiz eu vim pra Marcos fazer uma live e acabei fazendo sete lives né então nessas sete lives eu consegui arrecadar mais de dezenove toneladas de alimento e na minha última live feita lá em Parintins eu levei pra lá seis toneladas distribuí para os artistas de galpão do garantido e capixoso né esse é o papel do artista do embaixador do folclore né então juntamente com os amigos né produtores artistas que acompanham a gente né graças a Deus a gente tá tendo uma abertura legal né perdimento essa pandemia veio aí pra essas pessoas sem trabalho sem renda e pessoas que eu falo soldador a costureira o rapaz que coloca a pena no cocá o rapaz que esculpe o zopo em Parintins e eu vejo que também não é só um alimento que vai ajudar ele eu acho que teria que ter uma ação né uma lei que desse um incentivo a todos os artistas que fazem o apoio em Parintins porque o futebol em Parintins existe pelos artistas não pelo dinheiro então sem os artistas não existe que chamam de Parintins né e essa é uma bandeira que a gente levanta e vai levantar nós temos somos a resistência né do folclore somos a cultura viva de Parintins e a gente tem essa missão né de fazer um show solidário eu falo pra ti que não é o primeiro não é o segundo é o terceiro né e as pessoas que queiram fazer show solidário podem me chamar nós vamos chamar Valenvera Valenvera e tal porque não é o dinheiro que move a gente mas é o amor que move a gente pelas pessoas sem dúvida sem dúvida é os nossos ouvintes aqui muitas pessoas participando né parabenizando e perguntando se ainda tem vaga lá pra pro evento de hoje tem tem poucas vagas lá você pode acessar o site do do Teatro Amazonas ou da SEC né Secretaria de Cultura do Estado né o Teatro Amazonas tem poucas vagas mas ainda tem vagas sim né então evento hoje no Teatro Amazonas quero agradecer a participação aqui no Band News Manaus participando conosco o embaixador do folclore Helen Veras e também é compositor é cantor eu quero finalizar a gente tá participando por telefone uma palhinha de alguma música que vai ter esse especial de hoje beleza Arthur Arthur dizendo também olha que o Helen Veras ele já foi um dos propositores da Band né da Band Nacional na cobertura da Band no Festival de Paranacins coisa boa aquela vieta né famosa da Band que rodou o Brasil todo né mas vamos lá deixa o convite aqui a todos os ouvintes né quero convidar deste irmão já a família Band News pra estar presente com a gente no Teatro Amazonas a partir das 20 horas a gente prepara aí uma noite de surpresa uma noite de alegria uma noite de homenagem beleza? beleza e a expressão da minha cor e a expressão da minha cor e a repetida agora quando o sul estão por isso a mata como o setor seu canto no ar e o seu sandal é só da pogueira se põe a cantar a bichu do ano eu doi com o mar obrigado e que agradeço um ótimo evento pra todos vocês obrigado e aguardo vocês lá em outras oportunidades também tranquilo meu irmão grande abraço aí esse foi o nosso Pensa Cultura de hoje você está convidado também a participar lembrando que vai ter a transmissão aí através da internet no próprio site e nas mídias digitais da Secretaria de Cultura quem não puder estar presente lembrando que lá vão ter todas as medidas 50% apenas da capacidade pode participar e quem não puder vai poder também acompanhar a live tanto na página do governo quanto dos participantes desse evento Sua Viagem com Ricardo Freire Bem-vindo a bordo hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de responder a pergunta que você enviou pra sua viagem arroba bandnewsfm.com.br hoje eu vou viajar na viagem da Maria Júlia ouvinte da Band News FM São Paulo que tem uma filha que mora em Washington a capital dos Estados Unidos ela vem passar o Natal e o Réveillon com a Maria Júlia em São Paulo trazendo o excelentíssimo duas filhotas uma de 10 outra de 9 anos e um filhote de 2 anos depois disso a família quer tirar uma semana pra aproveitar o verão no Brasil e a Maria Júlia pergunta se é uma boa época pra ir pros lençóis maranhenses obrigado pela pergunta Maria Júlia olha só os lençóis maranhenses sem dúvida são o destino mais singular do Brasil uma paisagem que só tem lá mas infelizmente em janeiro vocês encontrariam as lagoas vazias pra chegar lá nos lençóis maranhenses e ver aquelas paisagens que você tem na cabeça a viagem precisa ser feita entre o fim de junho e o início de setembro eu não sei a quanto tempo a sua filha não vem ao Brasil mas eu sugiro que vocês usem essa semana de janeiro pra preencher alguma lacuna importante do currículo de viajantes pelo Brasil algo que eu recomendo pra todos os brasileiros enquanto não der pra viajar pro exterior de novo Foz do Iguaçu seria um destino perfeito pra família sobretudo se até lá a Argentina tiver reaberto a fronteira o que ainda não é certo existem muitos hotéis que fazem o estilo resort ao longo da estrada das cataratas então dá pra conciliar passeios as atrações de Foz como o Parque Nacional o Parque das Aves o Marco das Três Fronteiras Itaipu com sol descanso e recriação na piscina do hotel outro destino que não tem como dar errado é o Rio de Janeiro que além da beleza única é hoje a cidade brasileira com maior número de atrações de primeiro nível pra visitar em família não só o Corcovado e o Pão de Açúcar mas Roda Gigante Aquarrio Museu do Amanhã Ilha Fiscal e até janeiro deve estar reaberto o Bioparque que sucede o zoológico Rio Zoo vai por mim viagem não é viagem na viagem de viver pra te amar Band News FM em toda onda além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial você pode ouvir a Band News FM na internet enquanto navega no computador no seu smartphone ou em outra plataforma da web 24 horas por dia em qualquer lugar basta você sintonizar clicar teclar ou tocar a tela a qualquer hora que você precisar de informação aqui das cidades do Brasil e do mundo o trânsito a previsão do tempo os aeroportos estradas suas finanças enfim a cada 20 minutos um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia aconteça o que acontecer multimídia Band News FM notícias 24 horas ao alcance da sua mão agora em Manaus 9 horas 22 minutos 9h22 na capital do Amazonas terceiro bloco do Band News Manaus no ar com as principais notícias do dia eu Daniel Jordano e Arthur Coelho se atualizando com as principais manchetes do momento as buscas pelo adolescente de 12 anos que desapareceu após uma embarcação a afundar no Rio Solimões devem ser retomadas hoje pelo corpo de bombeiros do Amazonas o incidente ocorreu na última quarta-feira após o desmoronamento de terra no município do Careiro da Varze aqui na região metropolitana de Manaus segundo a assessoria de comunicação dos bombeiros a equipe está apenas com dois mergulhadores e por isso não tiveram condições de dar continuidade aos trabalhos ontem o índice de sepultamentos nos cemitérios públicos de Manaus volta a crescer após quatro meses consecutivos de queda segundo dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana CEMUSP responsável por gerir os cemitérios públicos da capital no mês de setembro foram registrados 868 sepultamentos e cremações em agosto foram 828 e em junho 867 os enterros tendo como causa a Covid-19 também registraram aumento os sepultamentos e cremações de óbitos tendo como causa a Covid-19 nos cemitérios públicos de Manaus alcançaram em setembro a maior taxa desde o mês de junho quatro decretos municipais em prevenção à pandemia da Covid-19 são prorrogados até o dia 31 de outubro em Manaus conforme publicação no Diário Oficial do município eventos continuam suspensos temporariamente na capital o decreto proíbe ainda o corte de abastecimento de água e esgotamento sanitário e prorroga a continuidade do regime de teletrabalho para servidores municipais além disso a cobrança do sistema de estacionamento rotativo zona azul continua suspensa tanto no centro quanto no conjunto Vieira Alves e a gente aproveita essa abertura para falar um pouco de trânsito né Arthur seis quilômetros de congestionamento na Torquato Tapajós atenção você ouvinte situação complicada por lá Arthur exatamente quase chegando ali na barreira da barreira da avenida Torquato Tapajós pegando a BR 174 situação complicadíssima vai desde ali antes da avenida arquiteto José Henriques até nas proximidades da avenida Santos Dumont para quem segue em direção ao centro da cidade ontem o congestionamento era no sentido oposto devido a inauguração de um supermercado agora é no sentido centro da cidade que tem esse congestionamento digo mais a situação é complicada na avenida Dona Otilha e na estrada do Tarumã que tem quase quatro quilômetros de congestionamento na estrada do Tarumã portanto você é motorista você é condutor que segue em direção a essa área avenida Torquato Tapajós trânsito é muito intenso é bom você acalmar um pouco porque a situação por ali pode não melhorar pelos próximos minutos é uma situação complicada por lá né Arthur a gente está observando daqui a pouco o ouvinte o internauta vai conferir essa imagem para quem está na internet vendo a gente no Facebook dá para ver direitinho aí os seis quilômetros de congestionamento na avenida Torquato Tapajós o fim do congestionamento vai chegar só ele termina já na saída do aeroporto né Arthur exato exato ali nas proximidades da nova igreja de Batista na saída da avenida Santos Dumont onde termina esse congestionamento situação bem complicada para o motorista que circula naquela região dois acidentes ali naquela região segundo os nossos ouvintes desde cedo nos relatando aqui no 9935 9370 essa situação você motorista que está tentando sair da zona norte melhor procurar um outro caminho ali por dentro do bairro Monte das Oliveiras Cidade Nova para tentar alcançar ali a avenida das Torres porque sair pela avenida Torquato Tapajós não é um bom caminho definitivamente para sair da zona norte da capital antes da gente finalizar as informações do trânsito o ouvinte final do telefone 6142 mandou aqui mensagem com uma foto na realidade de um barco uma lancha praticamente em cima de um carro de carroceria pequeno talvez uma estrada eu penso e talvez eu não conheça exatamente essa regra mas eu penso que esteja irregular porque ultrapassa ali o tamanho de 2 metros e o dobro do veículo a parte da lateral também e pode ter e trazer algum risco para quem vem atrás e para a visibilidade do motorista eu penso que esteja irregular e como o nosso ouvinte está passando aqui a mensagem diz que está irregular e está comprometendo ali o tráfego de veículos e pode ter algum tipo de acidente agora Arthur a gente vai com as informações da capital federal de Brasília quem traz essas informações é o João Pedro Mello diante de recentes desentendimentos entre o ministro da economia Paulo Guedes e o presidente da câmara deputado Rodrigo Maia as reformas e propostas do governo estão cada vez mais distantes de acordo e também de votação entre as matérias que estão paradas no legislativo estão as propostas de reforma administrativa reforma tributária e também as várias privatizações a venda de empresas estatais deveria ter começado a andar em 2019 mas por falta de acordo o tema acabou sendo adiado para este ano mas com a saída de Salim Matar do Ministério da Economia a questão foi enterrada de vez ainda não há acordo fechado com os líderes partidários sobre a reforma tributária exatamente por isso ainda não existe um prazo para que o governo entregue a segunda etapa do material ao congresso Mônica Bergamo na Band News FM Hora de conversar com Mônica Bergamo o assunto de hoje é a oficialização do nome do desembargador Cássio Nunes Marques para o STF o Orengo já nos adiantou aqui viu Mônica que a chance de o Senado não aprovar o nome do Cássio é zero portanto será ele o novo ministro do STF e a Mônica tem informações de bastidores a reação dos envolvidos histórias deliciosas esperamos Mônica bom dia bota zero em cima disso em primeiro lugar bom dia a todos bota zero em cima disso né Megali porque todo mundo que estava reclamando e bombardeando ali o nome do ministro eu até fiz esse comentário ontem porque a gente botou no ar na folha do site da Folha de São Paulo e depois entramos aqui também na TV falando que o presidente da república estava sendo aconselhado a nomear logo rapidamente oficializar essa indicação pra que o desembargador não ficasse no sereno né não ficasse ali apanhando 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 até a ponta de ser inviabilizado pra esse cargo mas o que eu analisava era o seguinte quer dizer todas essas pessoas que estavam reclamando muito gritando muito não tem voto no senado então o fato é que o presidente da república agora cedo já oficializou né oficializou essa 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 indicação né e em meio a esse quer dizer quem é que estava tirando magistrados de outras cortes que achavam que deveriam ser escolhidos líderes religiosos que tinham seus próprios candidatos levaram nomes ao presidente da república e foram foram solenemente ignorados o próprio presidente da corte Luiz Fux que manifestou em satisfação dizendo que os protocolos foram quebrados porque o presidente da república foi a casa do ministro Gilmar Mendes se reuniu com Gilmar Mendes com Dias Toffoli com o presidente do senado Davi Ocolumbre e se esqueceu vamos dizer assim de consultar o presidente da corte ou de fazer uma deferência a ele de ao menos comunicar com antecedência primeiro pra ele quem seria escolhido então essa indicação está ocorrendo em meio a todo esse bastidor e esse tiroteio agora o palácio começa a pensar Megali em uma forma de acalmar as viúvas vamos dizer assim um ônibus de viúvas como eu ouvi em Brasília que se formou com essa indicação tão surpreendente de um nome tão fora de todas as listas e de todos os lobbies e um dos rumores Megali uma das histórias que passaram a ocorrer nessa semana em Brasília é a de que algum outro ministro do Supremo poderia antecipar a aposentadoria e abrir uma terceira vaga ainda no primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro você sabe que ele vai ter essa vaga do ministro Celso de Mello que está se aposentando compulsoriamente vai ter a vaga do ministro Marco Aurélio Mello que se aposenta compulsoriamente também em 2021 mas só duas vagas quer dizer só mais uma vaga não seria suficiente para contemplar todos os interesses contrariados né evangélicos magistrados de outras cortes e etc Megali beijo para você até até mais 9 horas 31 minutos antes da gente falar aqui com os nossos repórteres tem ouvintes mandando mensagens falando dessa inauguração de um supermercado ontem lá na Zona Norte que o Baratão da Carne ali na Torquado Tapajós teve uma aglomeração enorme tanto ali na parte do trânsito de pessoas inclusive eu não sei exatamente mas pouco mais de 5 mil 6 mil pessoas estiveram e a internet não não perdoa né hoje tudo que você faz está na internet inclusive teve ali uma briga teve uma discussão teve vias de fato dentro do supermercado enfim o questionamento dos nossos ouvintes é o seguinte os bares estão fechando flutuantes estão fechando não pode aglomerar em determinados lugares e ele está questionando aqui sobre o supermercado quer dizer que pode aglomerar em supermercado o supermercado é um serviço essencial é um serviço essencial obviamente por ser um serviço essencial vai ter uma quantidade de pessoas acima da média ou podemos dizer assim claro que não pode aglomerar a própria administração de cada supermercado tem que tomar essas medidas aí na entrada passa um álcool em gel média temperatura a pele ali a temperatura e tem que tomar essas medidas é importante que tenham essas medidas tomadas em relação aos supermercados e ontem naquela inauguração gerou um posicionamento gerou uma aglomeração situação foi feia ali naquela área eu não sei se a se a devisa esteve no local tinha agência do IMMU ali da questão do trânsito mas nessa parte aí de uma fiscalização a gente também não sabe se teve essa fiscalização naquela área 9 horas 33 minutos começar agora com a repórter Beatriz Silveira que fala sobre a abertura de novos negócios no Amazonas que cresce nesse mês de setembro conta pra gente Beatriz o novo balanço da junta comercial demonstra que a abertura de novos negócios significa que empresários estão se reinventando para sobreviver no mercado o estado do Amazonas registra no mês de setembro a abertura de 706 novas empresas o número ultrapassa os registrados nos meses anteriores após o retorno das atividades econômicas que estavam suspensas devido a pandemia da covid-19 a tese de que a estratégia de sobrevivência tem se refletido nesses dados reforçada pela avaliação do colunista de economia da Band News difusora Marcos Evangelista o amazonense está confiante no futuro apesar de todo o clima de pandemia eles estão formalizando as suas empresas e passando a empreender grande parte disso são pessoas que ficaram sem os seus empregos e estão utilizando as suas expertise para desenvolver os seus negócios então para a economia de um modo geral isso é muito positivo uma vez que a microempresa é o setor que mais emprega pessoas a microempresária Socorro Marreiros afirma que mesmo com as dificuldades neste período foi em busca do sonho de abrir o próprio negócio na pandemia eu fiquei em casa os três meses aí quando foi começo de junho eu resolvi abrir o pessoal já estava começou a sair começou a reabrir o comércio aí eu entrei de cara fiz a reforma pequena reforma que precisava para eu abrir e abri com o café da manhã Em meio a pandemia o publicitário Alessandro Pereira enxergou no marketing uma forma de lucrar O que até entre aspas ajudou um pouco a gente foi que houve uma crescente nesse meio as empresas passaram a fazer os seus acendimentos através das redes sociais através de outros meios que não seja o pessoal devido a pandemia e aí isso aí contribuiu um pouco com a gente com o trabalho Apesar da confiança dos empreendedores a junta comercial do Amazonas registrou em agosto deste ano uma queda de 42% em comparação com o mês de julho quando foram registradas 374 extinções Você que está em busca de uma vaga em uma universidade de um curso superior esse é seu sonho aproximadamente 40 mil vagas para curso superior são disponibilizadas em programa da prefeitura os detalhes com Alex Ferreira As inscrições para o programa Bolsa Universidade seguem até o dia 13 de outubro para concorrer a uma das 38 mil vagas disponíveis para a edição 2021 os interessados podem acessar o site do programa que também dispõe do edital completo a seleção ocorre por meio de avaliação dos critérios socioeconômicos e não pela ordem de registro no sistema além disso não há limite no número de inscritos a assistente de marketing Valéria Silva avalia que essa é a oportunidade que precisa esse ano apesar de todas as dificuldades vai ser uma grande oportunidade para eu conseguir iniciar minha graduação na área que eu sempre quis que é de marketing a vantagem é que o Bolsa Universidade pode dar um alívio no quesito financeiro principalmente por causa das bolsas e descontos essa é a alternativa mais atrativa e ao meu alcance no momento estão aptos a concorrer os candidatos sem diploma de nível superior e que atendem requisitos como ser brasileiro nato ou naturalizado ter renda familiar de até um salário mínimo e meio e morar em Manaus a autônoma Ivanete Deiva vai tentar uma bolsa e diz que a graduação serve como impulso para a carreira profissional espero conseguir uma vaga porque é muito importante para que as pessoas tenham oportunidade já que a gente tem um sonho a se realizar fazer uma graduação então é muito importante a diretora-geral da escola de serviço público municipal e inclusão sócio-educacional ESP Estela Cirino fala sobre a edição deste ano o programa Bolsa Universidade já é um programa consolidado e esperado todos os anos por aqueles que sonham em concluência no superior investir na educação e proporcionar que pessoas hipossuficientes tenham acesso a graduação é pensar no futuro e garantir a cidade de Manaus o desenvolvimento As bolsas de estudo são de 100, 75 e 50% para ingresso em instituições de ensino superior particulares o programa garante a concessão do benefício até o final da graduação do total das vagas disponíveis em cada instituição parceira do programa 5% devem ser destinadas as pessoas com deficiência e 2% as pessoas com a idade de igual ou superior a 60 anos Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de outubro pelo site bolsa.manaus.am.gov.br bolsa.manaus.am.gov.br 9 horas e 38 minutos o alerta para a doação de sangue em Manaus a reportagem é de Gabrieli Moura O estoque de sangue do Emoan está abaixo da média e cirurgias podem ser afetadas na cidade de 8 tipos sanguíneos seguem em situação crítica os tipos de sangue AB positivo e AB negativo na cidade Segundo a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas Emoan apesar do estoque ter apenas 2 tipos em falta a situação não pode ser comemorada e ainda é preocupante a assistente social da captação de doadores do Emoan Zélia Frota diz que o estoque está regular mas esta semana está tendo um comparecimento bem baixo de doadores o que deve impactar no estoque da próxima semana A necessidade é real a necessidade da gente continuar com a nossa missão que é salvar vidas atender as urgências as emergências a nossa preocupação a nossa preocupação é justamente esse período da onda em que nós ainda estamos vivenciando essa situação difícil da pandemia e isso faz com que doadores nossos já ativos sentem esse receio de sair de casa e claro se deslocar para vir doar No Brasil cerca de 3 milhões de pessoas são doadoras de sangue e isso significa que 16 a cada mil pessoas doam sangue regularmente o militar André Soares é doador e se sentiu inseguro em ir ao Emoan durante a pandemia ele conta que já se organiza para doar sangue e incentiva outras pessoas a doarem Doar sangue é uma dádiva dada por Deus pois não tem a ciência ainda não descobriu nenhuma fórmula de fazer sangue a não ser um ser humano ajudando o outro aí que a gente vê que a gente precisa um do outro Na última semana as salas da fundação Emoan passaram pelo procedimento de desinfecção para garantir maior proteção aos pacientes acompanhantes e servidores da unidade os moradores da zona leste de Manaus podem ir doar na maternidade Ana Braga localizada na avenida Alameda Cosme Ferreira 9 horas 40 minutos mais uma mensagem do ouvinte final do telefone 9561 mais uma pessoa reclamando da avenida Torquadro Tapajós no sentido centro ele está passando ali nas proximidades do supermercado DB esse trânsito está muito complicado de fato são 5 quase 6 quilômetros de congestionamento naquela área então você que está seguindo em direção ao centro mora ali nas proximidades do Colônia Terra Nova Santa Eteovina Conjunto João Paulo é bom evitar Torquadro Tapajós siga ali pela Avenida das Flores no sentido centro da cidade pegue a Max Teixeira para retornar na Torquadro Tapajós que é a melhor opção por causa desse congestionamento Band News FM em um segundo tudo pode mudar Notícias do Amazonas Educação Esta semana recomeçam as aulas em mais de 100 escolas de ensino fundamental da rede pública o governo tomou todos os cuidados necessários para preservar a saúde de alunos e professores as medidas incluem instalação de pias tapetes higiênicos e álcool em gel e a distribuição de máscaras o distanciamento social será respeitado com um número limitado de alunos por sala de aula mais de 8.500 professores já fizeram testes de Covid-19 a prioridade do governo é com a segurança de todos Produção Rural A 42ª Expo Agro prossegue até 4ª dia 30 com uma programação feita especialmente para você que é produtor rural além das oportunidades de negócios o maior evento agropecuário do Amazonas oferece palestras cursos e acesso ao crédito rural este ano o evento é 100% digital acesse www.expoagro.am.gov.br governo do estado trabalhando sério a gente muda o Amazonas atenção Manaus o cuidado não pode parar hoje é sexta 2 de outubro além do cuidado permanente com a Covid-19 o mês de outubro é marcado pelo reforço nas ações voltadas a saúde da mulher com o movimento outubro rosa a campanha aborda a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e coluterino para evitar as aglomerações e razão da pandemia do novo coronavírus este ano outubro rosa vai ter o foco muito mais educativo nas ações municipais do outubro rosa nesse período de pandemia o enfoque vai ser o uso de preservativos para diminuir a transmissão do HPV vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos e a coleta do preventivo com o encaminhamento correto mulher faça o preventivo se necessário mas se estiver com suspeita da Covid-19 fique em casa lembre-se o cuidado não pode parar Prefeitura de Manaus Band News FM em um segundo tudo pode mudar já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira faça o papagaio uma diversão saudável sem riscos para você e para os outros brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas e lembre-se quem usa cerol brinca com a vida Prefeitura de Manaus chegou a vez da criançada voltar à escola as aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro mas pode ficar tranquilo o retorno foi como o do ensino médio totalmente organizado as aulas são híbridas isso significa que as turmas estão divididas em dois grupos com revezamento de alunos em aulas presenciais e online evitando a aglomeração as escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos e em toda a escola é possível pegar álcool em gel nos tótens ou dispensadores tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais alunos e professores se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas acesse o site www.educação.am.gov.br governo do amazonas agora em Manaus nove horas quarenta e quatro minutos nove e quarenta e quatro na capital do Amazonas último bloco do Band News Manaus lembrando que ainda dá tempo da sua participação conosco 99351-9370 99351-9370 é o número da sua participação com a gente eu Daniel Jordano e Arthur Coelho seguindo tocando o barquinho Samara Souza está tudo bem com ela foi para uma consulta de rotina mas amanhã no Band News Manaus de sábado vai estar aqui comigo para também apresentar as principais notícias do fim de semana por enquanto eu e Arthur Coelho seguimos o barco Daniel rapidinho por aqui está tudo tranquilo mas não está nada bom já estou recebendo aqui mais dezenas de mensagens da Torcata Pajones agora o Marcos Silva a situação por ali está complicada a nossa colunista de política Rosane Carvalho também está vindo a gente está presa nesse congestionamento mandou uma foto também caixa cheia também por lá a gente segue acompanhando mais cedo os nossos ouvintes relatavam acidentes naquela região já já a gente também vai entrar em contato com o Manaus com o serviço de trânsito aqui da capital do Amazonas o MMU para saber o que está acontecendo se já tem uma solução para aquela região ali já já mais detalhes enquanto isso Arthur a justiça federal determina a aplicação de multa a Caixa Econômica Federal ao estado do Amazonas e ao município de Manaus por não cumprirem uma série de medidas para a proteção de beneficiários concentrados nas filas de agências bancárias da Caixa Econômica para o recebimento do auxílio emergencial a multa é de 10 mil reais para cada instituição deverá ser multiplicada pelo número de situações em que houve aglomeração de pessoas sem guardar o devido distanciamento social nas filas e sem a existência de pessoas para organizá-las nas datas contrariando uma entre as diversas determinações da justiça para incidência de multa deverão ser considerados os atos de descumprimento registrados a partir do dia 29 de julho quando foi constatada a aglomeração na Caixa Econômica localizada no bairro Aleixo em Manaus mas não só foi lá no Aleixo não viu teve aglomeração na antiga Caixa Econômica aqui do centro que hoje ela saiu daqui da José Clemente com o Eduardo Ribeiro e foi próximo da Praça da Saudade também no centro mas também na Cefaz também teve aglomeração em bairros bairro Alvorada a gente tem registro também na Zona Leste então a justiça tem que ampliar essa multa aí para as agências da Caixa Econômica em relação às outras agências e continuam hoje cedo eu passava na avenida da Cefaz e também tinha fila então é bom que essas fiscalizações também sejam reforçadas nessa região para que a gente não tenha um aumento de casos de Covid-19 por conta de filas não só na Caixa mas em outros bancos também 345 mortes são reclassificadas para a Covid-19 após última etapa do trabalho de investigação de 645 óbitos por síndrome respiratória aguda grave não especificada o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde iniciado em 19 de julho o trabalho teve o resultado divulgado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do total de 345 casos de óbitos reclassificados para a Covid-19 18 foram reclassificados por critério laboratorial e 156 por critério clínico imagem e 171 por critério clínico epidemiológico o Ministério Público Federal no Amapá solicita a Polícia Federal diligências após análise do inquérito policial sobre o naufrágio do navio Anni Carolina 3 para lembrar os nossos ouvintes foi aquele naufrágio que aconteceu nesse ano quando pessoas morreram lá no Amapá esse barco ia para Santarém saiu do município de Macapá capital do Amapá para Santarém uma realidade muito parecida com toda a Amazônia falta de balizamento falta de sinalização dos rios e falta também fiscalização nesses barcos a investigação da Polícia Civil do Amapá foi concluída em maio a tragédia que vitimou 40 pessoas aconteceu no dia 29 de fevereiro no sul do Amapá durante uma viagem que partiu de Santana a 17 km da capital Macapá em direção a Santarém no Pará o Ministério Público Federal não informou quais seriam as diligências apesar de que o procedimento vai passar por nova análise para definição das medidas judiciais que o caso requer só uma observação Arthur e ouvintes a gente sempre tem essa questão de naufrágios a gente teve um aqui grande em 2008 2009 em Manacapuru aqui próximo teve esse Dona Carolina 3 e vários outros e a gente nunca vê uma solução para esses problemas na aviação civil o acidente ele acontece ele é investigado tem um laudo e parte do que aconteceu em determinado acidente na aviação civil ele é usado como lição para que não aconteça mais nas nossas embarcações da Amazônia em toda a região não só aqui no Amazonas os acidentes sempre acontecem e nós não a sociedade as autoridades enfim nós não aprendemos a prevenir novos acidentes eles de vez em quando ano a ano acontecem e as autoridades ainda não se manifestaram sobre essa situação desses acidentes o inquérito o motivo desse acidente esse acidente no Amapá já tem vários meses e a gente não tem sequer um laudo definitivo do que aconteceu houve um acidente o barco foi até removido do fundo do rio mas a gente não tem ainda medidas sérias de prevenção na Amazônia inteira de combate aos naufrágios que vitimou tantas pessoas nos últimos anos esse acidente que você citou lá de Manacapuru matou na época 48 pessoas o naufrágio do comandante Salles o barco aqui nas proximidades em Manacapuru 48 pessoas mortas e a gente e a gente continua ainda sem balizamento dos rios sem sinalização dos nossos rios isso envolveria autoridades federais estaduais e também de alguns dos municípios mas até agora a sinalização o balizamento o monitoramento das embarcações permanece no campo da promessa O corregedor da Câmara dos Deputados deputado Paulo Benson apresentou nesta quinta-feira ao presidente da casa Rodrigo Maia um parecer em que recomenda a cassação de mandato da deputada Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar agora a mesa diretora da Câmara vai analisar o relatório e decidir se envia o caso para o Conselho de Ética da casa e está baseado muito na ausência de provas do contraditório ou seja ela não conseguiu trazer para a corregedoria provas que ela não quebrou o decoro parlamentar então nós por esse entendimento estamos encaminhando à mesa diretora a continuidade do processo bom dia presidente é para acordar mesmo sai da cama direto para o sofá por que já começamos com o pensamento do dia sim pensamento da minha amiga senhora Rivotril sempre muito sábia muito sábia mega cena acumulada sou eu que não transo há seis meses o problema de rir é a identificação nesse caso eu rio mas é de nervoso agora você só transa eu tenho que apresentar o PCS deixa eu ver o PCS é a primeira coisa você já imaginou quando saia esse prêmio primeiro o PCS depois você lê ozônio outras coisas mais importante aqui a minha leitura de ozônio já imaginou porque senão fica aparecendo a posse do Fux parece o casamento da poliésema o covidão do Fux o covidão do Fux salve nosso planeta mande o bolso para ver é a nova Ibiza mande o bolso para o planeta dele como é que é para a fosfina sai fosfina com cloroquina entra fosfina mais breaking news buemba buemba sales agora é o ministro do ambiquente já dá para comprar cinco quilos de arroz então pinte com o viés de baixa vira um hamster imagina a nota com hamster a nota com hamster tem um rola que uma ouvinte uma senhorinha me mandou rola trinta e três um dois três rola trinta e três um dois três rola trinta e três um dois três rola para inovar essa velha assembleia precisa de rola hasta segunda presidente hasta segunda nove horas e cinquenta e cinco minutos antes da gente falar do esporte trazer aqui um esclarecimento para o ouvinte que passa ali na avenida Torquata Pajós teve um acidente que aconteceu mais cedo e um homem morreu num acidente de trânsito ali na avenida Torquata Pajós no sentido centro da cidade que gerou esse congestionamento essa situação intensa ali de um trânsito e congestionamento de quase seis quilômetros o VML já chegou no local já removeu o corpo e talvez o trânsito comece a fluir a partir de agora o assunto agora é esporte esporte é com ele Patrick Vieira muito bom dia muito bom dia Arthur muito bom dia aos ouvintes da Band News a gente começa destacando hoje que o fim da novela do futebol amazonense o STJD anula a decisão da FAF cancela o campeonato e ranking vai indicar clubes às competições nacionais é isso? isso mesmo o Superior Tribunal de Justiça da Esportiva o STJD decidiu em julgamento na última quarta dia 30 pelo fim do campeonato amazonense de 2020 que é vencido encerrado pela Federação Amazonense de Futebol a FAF pela Covid-19 por conta da Covid e ela foi determinada pelo TJD AM que teve a volta determinada agora para outubro mas só que devido a essa decisão não vai ter mais agora cabe apenas embargos da declaração a decisão os auditores determinaram que os representantes do Amazonas sejam indicados através do ranking nacional de clubes e não pela classificação geral como a Federação havia indicado a Federação a princípio indicou Amazonas FC e Manaus FC para a Copa do Brasil e Série D juntamente com Penarol para a Série D na decisão o STJD decidiu que os novos representantes do estado na quarta divisão serão Fast e Nacional os melhores melhores ranqueados na Copa do Brasil será o Manaus FC e o Fast a dupla também representará o estado na Copa Verde e a FAF cancela o Amazonense sub-19 demais categorias de base voltam somente em 2021 isso mesmo após a divulgação que a competição retornaria na primeira quinzena de outubro a Federação divulgou uma nota nesta última quinta-feira dia 1º e cancelou a edição de 2020 do estadual sub-19 e havia sido paralisado no dia 13 de março por conta da pandemia de Covid-19 a competição foi paralisada com duas rodadas disputadas a FAF chegou a elaborar o protocolo de segurança para o seu retorno dia 15 ou 16 de outubro com testes de Covid porém após pedidos extraoficiais de alguns clubes a Federação resolveu cancelar também as demais categorias de base retornam somente em 2021 como o sub-9 até o sub-21 Arthur e no fim de semana nós temos jogos das equipes locais né isso mesmo Manaus Imperatriz do Maranhão na série C às 5 horas da tarde amanhã na Arena da Amazônia e domingo também joga na Arena da Amazônia o Fast contra o Independiente do Pará pela série D às 6 horas da noite na competição nacional o que temos? temos Campeonato Brasileiro Grêmio Internacional Palmeiras e Ceará Bragantino e Corinthians isso amanhã das 5 às 9 horas da noite ó a gente tem aqui a participação de alguns ouvintes né perguntando sobre os resultados das competições nacionais nesse fim de semana a gente não vai ter a Libertadores né não não teremos Libertadores somente campeonatos nacionais até domingo perfeito obrigado Patrick pelas informações valeu Arthur e os ouvintes até amanhã Band News Informa com Camila Girs e Renata Veneri você confere a coluna Informa daqui a pouco no noticiário local uma dica de show de teatro de livro de filme no cinema ou em casa uma balada certa um restaurante pra não errar é isso na Band News FM diversão e arte comida e cultura tem sempre espaço pra todas as idades e pra todos os gostos o que há de novo o que há de interessante é o que há na Band News FM Band News FM Band News FM em um segundo tudo pode mudar 9 horas e 59 minutos fim do Band News Manaus de hoje a gente agradece pela sua audiência pelas diversas participações dos ouvintes em especial muita gente reclamando ali da Avenida Torquá Tapajós mais um ouvinte aqui final telefone 3167 passou por lá situação não está nada boa 10 em ponto até amanhã você ouviu Band News Manaus agora Band News Station direto de Nova York Eduardo Barão e aqui nos ireto sempre